Olá meninas, sejam bem vindas a mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente, nunca tinha feito tal coisa. E venho de vos apresentar uma paleta que ofereceram a minha irmã. E ela deu-me uma ideia de utilizá-la para o blog, para vos mostrar. E é uma paleta de sombras, blush, bronzer e lip gloss. Tem vários, eu já vos vou mostrar. Ela foi oferecida por uma prima nossa. E é a paleta casual. Vou passar aqui atrás. Aqui. E é da Profundes e Companhia. Não deve ter sido muito cara. Dá-se a primeira sujeita à minha irmã, porque ela é hospedeira. E está sempre matilhada, com várias cores. E então foi uma excelente oferta. Vou-vos mostrar a paleta. Vou pôr só assim um guardanapo a tapar o espelho, para não vos cegar. Então, vou fazer assim. A paleta abre assim para cima. Tem aqui o espelho, nesta zona. Depois aqui embaixo, como vocês estão a ver, tem imensas cores. Aqui as mais escuras. Podem ver, tem um cinzento mais clarinho, tem cinzento médio, tem um quadro preto, mas não cheia a preto. Tem aqui uns verdes, uns azuis. Aqui é mais para os rosas, alaranjados, rostos e castanhos. Cores quentes. Está dividida, basicamente, por cores quentes deste lado e cores frias deste. São todos muito bonitos. Dá para fazer imensas maquilhagens. No caso dela e de todas as hospedeiras, é preciso sempre maquilhagens berrantes, em combinação com o verniz das unhas. E então, assim é muito mais fácil de ter uma maquilhagem mais vasta. E é muito compactada e é bom. Eu acho que é ótimo para levar até em viagens e isso. Depois, outra parte da paleta, vou só fechar esta parte. Temos aqui a decoração, que se vocês puxarem para fora, sai-vos o resto da paleta. Ou seja, estou a ver. Aqui na gaveta, se eu puxar para baixo das caixas, contém o pincel de aplicação de sombra, contém o pincel de aplicar o lipolose, tem mais um pincel de sombra e tem um pincel para os blush, bronzer e isso. Está a ver? Vamos lá. Depois aqui, temos os blushes destes dois lados, que são os tons mais quentes. E temos aqui outros dois blushes mais rosados. Depois temos aqui, como podemos usar, com pó compacto, dependendo do rosto de cada pessoa. Ou então com bronzer. Eu vou utilizar como bronzer, assim. E depois, nestas extremidades, temos os glosses com vários tons. Por exemplo, eu acho que estes tons são muito inverno, estes daqui, são ótimos, para o inverno. E estes daqui, também tem alguns, como este, mas eu acho que é mais para o frão. Mas, mas isso é a minha opinião, cada um usa o que gosta. Tem várias tonalidades, e é que eu gosto mesmo mais é esta. E acho que é ótimo, até porque tem o pincel aplicador do lipolose. Depois, para puxar, é só encorrar a gavetinha e vai tudo para dentro. É super compactazinha, bem, cá cá tudo dentro. Tem imensa variedade, e eu vou escolher uma maquilhagem, que é esta que eu já tenho. E vou-vos mostrar como é que eu fiz, utilizando estes, estes títens desta paleta. Utilizei também outras coisas, como os primers, as bases, os pincéis. Eu não utilizei pincel daqui, eu utilizei os meus. Primeiro porque é mais fácil para mim, e acho que dá um resultado muito melhor. E depois, porque é da minha irmã, não quer estragar, é dela. E foi mesmo só para vos mostrar esta paleta. E depois é o correto de olheiras, as sombras para as sobrancelhas. Esse tipo de coisas eu utilizei à parte. Mas deixo tudo no posto do blog, correspondente com este vídeo. Agora, acompanhem o resto do vídeo e espero que gostem. Até já! Eu já apliquei em todo o rosto a base, o primer, a base. Já apliquei as sobrancelhas e já puse o primer de olhos também. Isto tudo para aproveitar mais os exemplos que vocês já estão fartos de ver isso nos meus vídeos. Agora, é mesmo tratar do rosto, do resto do rosto e da sombra e dos lábios com esta paleta da Casualer. Vamos ver. Vou começar pelo rosto, porque eu gosto sempre de ter o rosto perfeito primeiro. Então, vou abrir só estas gafetinhas. E aqui tem, como vos disse, os bronzers e os blushes. Vou utilizar os meus pincéis. Vou utilizar o bronzer, vou utilizar este. Vou passar assim, um pouquinho. E passar aqui, nesta zona. Mais a pouco. Aqui. Eu meto sempre aqui, porque tenho o cacho muito comprido, como se dá imenso para ver. Aqui, na entrada. E depois aqui, um bocadinho do lado do nariz. Vocês já estão habituados a fazer isto. E pronto. Só mais um bocadinho. E agora, é só passar para o blush. Eu vou utilizar o meu pincel. E destes quatro tons, não sei se vocês conseguem ver bem. Eu vou utilizar este, que é um meio coral, com brilho. Eu gosto muito e vou utilizar o rosto. Assim. E... Eu gosto muito do que estou a ver. Espero que vocês estejam a ver o mesmo que eu. Mas, está muito lindo. Têm aqui os pincéis para utilizar. Eu é que prefiro de utilizar os meus. Vou fechar. E vamos começar pelos olhos. Vou só desviar esta película. E vou utilizar. E vou utilizar entre tons mais castanhos. Assim, meio castanhos roxos. E vou começar pelo mais escuro. Vou utilizar esta. Para que vocês consigam ver bem a cor. Ai, desculpa. Estão muito a prossigar. Era este que eu não estava a dizer. E vou começar a aplicar. Aqui. Opa. Esperem um segundo. Ah, sim, sim. É mais fácil. Vou aplicar aqui. Eu já tenho o primer de olhos. Nunca se esqueçam disso. Ah, passar aqui nesta zona. Já sabem que a início fica sempre assim um bocado estranho. Mas o pincel de esfumar roxa sempre vem lá. Dá assim uma entrada. Está a ver? O desenho do olho. Vou fazer o mesmo do outro lado. Estas sombras têm todas... Quase todas mesmo. Só uma é que é opaca. O resto tem toda... Brilhante. E vou já começar a esfumar. Vou pegar o meu pincel. Vou esfumar aqui um bocadinho. Vou passar já um... Para outro tom. Vou utilizar... Estou eu a tirar isto. Vou utilizar esta. Pincel vou aplicar aqui. Acho que conseguem ver. E agora vou esfumar. Eu a postei nesta. Acho que fica melhor com a minha roupa de olhos. E depois... Vou misturar... Este... Douradozinho. Dado para o laranja. Este aqui. Aqui nesta parte. Estou a gostar. Agora... Com a limpa-se o pincel de esfumar. E vou aplicar a tal sombra opaca que gostava a dizer que isto tem. Ou seja... É esta. Que é este beijinho. Que vou utilizar aqui. Agora vou pegar... Ficou muito mais esfumado. Está a durar. Agora vou pegar neste castanho escuro. Que está aqui. Não é muito escuro. Mas é alguma coisa. E vou aplicar aqui. E vou pegar neste cinzentinho que está aqui. Ops. Nesta. Devia ser o preto supostamente. Com muito cuidado. E dar aqui também. Eu disse com muito cuidado que é para não sujar o que... Ou não estragar o que tivemos a fazer. Fiz uma espécie de eyeliner com esta sombra. E agora com o castanho que eu estava a utilizar. Este. Vou passar cá em baixo. E agora com o tal cinzento quase preto. Também com muito cuidado passar por cima. E agora só falta mesmo iluminar o canto interno do ovo. Ai, o feio. Para isso. Vou escolher este tom aqui. Também é creme. Beijo, vá. Assim um bocadinho para o rosinha. Mas tem brilhantes. E espero que ilumine bastante bem. Bem, como estão a ver. Os olhos estão praticamente acabados. Eu agora vou só utilizar mais um pouco da sombra castanha. Esta aqui é mais para o roxinha. A que eu usei em primeiro lugar. Só para dar aqui no cônculo. E a parte das sombras desta paleta já foi utilizada. Agora vou só passar o Corvex e o meu rímel. E como podem ver, do rosto só falta mesmo os lábios. Vou utilizar, então, desta paleta, da Casualis. Vou puxar a gavetinha. Seguir assim. E os lip glosses que tem são esta divisão e esta divisão. Eu vou utilizar este... E para isso vou utilizar um pincel. Ou seja, vamos lá aplicar. É só passar assim aqui. E aplicar. E pronto, meninas. É este o look que eu fiz com a paleta casual da Profundes e Companhias. E como podem ver, é uma imagem muito prática. Tem imensas coisas. Vocês só precisam o quê? Da base, do primer, que eu acho fundamental. E do rímel. Pronto. Acho que deu perfeitamente para fazer uma maquilhagem rápida. Isto é ótimo para levar para férias, para viagens. Para não levar a malona cheia de maquilhagem. E por mim está aprovadíssima. E digam cá em baixo nos comentários se já usam esta paleta. Se tinham curiosidade em conhecê-la. Por nós, se vocês querem saber, deixem cá em baixo as perguntas. Eu tento responder. E espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, cliquem num gosto para mim. E partilhem o vídeo. Se não são subscritores do canal, subscrevam. É só carregar no quadradinho. No retângulo. No retângulo vermelho que diz subscrever. E comentem. Deixem like na minha página no Facebook. Sigam-me no blog. Eu vou deixar cá em baixo na caixa de informação. O link do post sobre este vídeo. Que vou deixar todo o material que eu usei antes. Fora da paleta. E algumas imagens da paleta também. Para vocês depois, se quiserem encontrá-las nas lojas. Ser mais fácil. E até ao próximo vídeo. Beijinhos.